Combinando a arquitetura clássica com acabamento moderno, essa casa em condomínio fechado de luxo vai proporcionar a você uma experiência incrível. O que mais impressiona não é a cozinha moderna ou a sala de pé direito duplo, mas a vista de tirar o fôlego. O que mais impressiona não é a cozinha? Vai parecer clichê, mas a piscina com borda infinita é coisa de cinema. Gostou e quer saber mais? Então entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo. Um abraço e até mais!